Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a dinâmica dos movimentos corpos. Então vamos lá. O que isso quer dizer? É o movimento circular uniforme que a gente vai ter que começar a estudar para entender melhor esse conceito. Seguinte, quando você tem um corpo que ele está em um movimento circular, a sua velocidade não varia em módulo, mas ela varia em direção. Então a gente pode considerar que v₁ em módulo igual a v₂. Em módulo, ou seja, a velocidade não vai variar, mas ela varia em direção. Você percebe que ela vai alterando em direção, mas ela não vai alterando o valor dessa velocidade. Nesse caso, a gente conhece também, se ocorre variação da velocidade, a gente tem uma aceleração, que é denominada aceleração centrípeta, tá bom? Centrípeta. E isso quer dizer que a aceleração é igual a, em módulo também, que vai ser igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Nesse caso, no MCU, como posso dizer, no movimento circular uniforme, a gente tem o seguinte, que a força resultante aponta para o centro da trajetória, sendo denominada de força centrípeta. Então, essa força centrípeta, quando a gente analisar, como a gente está falando de força, a gente tem que lembrar de segunda lei de Newton. Então, vai ficar que a força é igual, de fato, a massa vezes a aceleração, que vai ser igual a massa V ao quadrado dividido por R. Lembrando que a velocidade, que a velocidade angular, se vocês não lembram, é o W. O outro é W, né? Me esqueci a letra, o nome dessa letra aqui, né? Mas é o seguinte, que vai ser igual a V dividido por R. Ora, a gente tem isso aqui, que está aqui. Então, substituindo, vai ficar massa W ao quadrado dividido por R. E aqui, movimento circular não uniforme. Então, pessoal, o que isso quer dizer? Que quando você tem uma aceleração centrípeta, você também vai ter uma aceleração tangencial. Então, e você tem que analisar o seguinte, se você tem uma aceleração tangencial, fazer aqui de novo, se você tiver uma aceleração tangencial, isso quer dizer que você também tem uma força tangencial. Se você tem uma força centrípeta, você tem uma força tangencial, que é a mesma forma que a gente nota, como ela é escrita da mesma forma, só que altera só o T aqui ao invés do C. E a força tangencial e a força centrípeta são componentes da resultante F sobre a partícula. Então, no movimento acelerado, a força tangencial e a velocidade terão o mesmo sentido, porque a velocidade é na tangente da curva. Quando o movimento for retardado, a velocidade e a força tangencial terão sentidos opostos. Então, perceba, aqui nesse diagrama, você tem a aceleração tangencial, a aceleração centrípeta e a resultante delas aqui, a aceleração comum. Ok? Então, você percebe aqui. E a mesma coisa, no segundo diagrama, você tem a força centrípeta apontando para o centro, a força resultante, a força tangencial, a curva, e também você tem a velocidade, que é a tangente da curva. Quando é um movimento retardado, como foi dito, você tem a força e a velocidade apontando para sentidos opostos, como está representado aqui no nosso terceiro diagrama. Beleza? Então, vamos lá. E como eu comentei, a trajetória da curva qualquer, você tem que a força centrípeta, como você tem aqui, a força centrípeta é a força tangencial, você tem uma resultante, que é a força das duas aqui. Ok? Então, assim que você consegue analisar, dependendo da trajetória desse corpo no movimento circular. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre referenciais não inerciais. Então, como que é? Você tem aqui um vagão, né? A gente vai explicar aqui como que é o raciocínio para essa questão. Então, é o seguinte, você tem um vagão aqui no início, em uma posição inicial, ele está parado, e você tem dois observadores. Observadores um dentro, que é o O' e o O, que está aqui fora, e estão nesse sistema aqui. O que acontece? No momento quando você considera a visão do observador O, o que está fora do vagão, ele observa o quê? No momento que o corpo, o vagão, adquire uma aceleração, adquire uma velocidade devido a uma aceleração, ele percebe que os corpos, né? O corpo C e o corpo B ficam para trás. Beleza? E você tem uma tração da corda, um peso, e você tem a força resultante apontando para frente, nesse caso. Ao contrário, o que acontece? Você sabe também, nesse caso, que a força resultante, ela vai ser o quê? A tração mais o peso. E logo, que a força resultante, ela é a massa do corpo B, vezes a aceleração, como está dito aqui, tá bom? Na questão, no terceiro, esse que é o segundo, né? que eu comentei. Fiz aqui o segundo, agora eu vou falar o terceiro. Então, o terceiro vagão, você tem o seguinte, quando você considera a visão do observador lá dentro do vagão, o O', então, o que ele vai perceber? Ele percebe que o vagão, ele, assim, ele não percebe, se você considerar que ele não percebeu que o vagão se movimenta, ele percebe que existe uma força que imprime uma aceleração no corpo B e no corpo C. Certo? E a força, meio que ela anula a tração e o peso. Então, você tem essa inclinação que você vai perceber aqui. Então, ele não percebendo que está começando o vagão a entrar em movimento, ele acredita a existência de uma força. que vai imprimindo uma aceleração, ok? E é o seguinte, a força F1, ela anula os efeitos da tração. Então, a força vai ser F1 mais a tração mais o peso vai ser igual a zero. E se você analisar, as forças F1 e F2 não existem para O, para o observador O, aqui no segundo caso. E as forças como F1 e F2 só existem para um referencial não inercial. E elas são chamadas, assim, entre aspas, né, como posso considerar nesse terceiro caso de Pseudo-forças. Ou forças fictícias, né, como você quiser. Você pode também considerar como forças fictícias, tá bom? Pois, assim, elas não são resultado de interação entre corpos e essas forças são chamadas de forças iniciais. Em relação ao vagão, você tem uma aceleração A em relação ao referencial. Portanto, o vagão não é um referencial inercial. E para o observador, dentro do vagão, né, o nosso O linha, os corpos estão submetidos a uma aceleração A linha. Tal que elas têm sentidos opostos, tá bom? Como está representado aqui em cima. Então, por isso, o sinal negativo, questão de direção. Então, é isso, pessoal. uma análise, assim, bem interessante, até um pouco filosófica em relação às diferenciais não inerciais. Falando agora sobre força centrífuga, tá bom? Então, o que a gente tem que entender é o seguinte. A gente tem um corpo que está fazendo um curvo, por exemplo, um carro. Você tem o seguinte, que F1 e F2 é igual à massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. em módulo, a força centrípetra e centrífuga são iguais. Perceba o que eu comentei aqui. Elas são forças iguais, tá bom? Então, é fácil de você analisar. A força centrífuga, ela vai corresponder a uma aceleração centrífuga. Ou seja, o nome já diz, centrífuga, fuga, ela está fugindo da curva. Ela tem o risco de sair pela tangente, não completar o movimento circular. Então, a força centrífuga corresponde a uma aceleração centrífuga, como está escrito aqui, que é oposta à aceleração centrífuga. Olha, ela é oposta à aceleração centrípeta, tá bom? Então, é bom para a gente analisar aqui, ok? E ambas o mesmo módulo, elas têm que a força centrípeta e a força centrípeta e a centrífuga, elas têm a mesma aceleração, como está representada aqui, tá bom? Só que elas têm um sentido oposto. Então, perceba, por isso, tem esse sinal negativo representado aqui, tá bom? A força centrífuga, ela é uma força fictícia e ela só existe ao observador fixo em relação ao referencial em rotação, tá bom? Então, é uma coisa importante que a gente tem que entender, como a gente comentou ali, anteriormente, força fictícia, só existe observador fixo em relação ao observador fixo em relação ao referencial em rotação, tá bom? Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre a força de coreolias, coreolias, tá bom? Que é o seguinte, ele quer dizer que é um tema muito, que não é muito comentado, mas às vezes ela é estudada nos cursos de meteorologia, mas aqui é só para nós finalizarmos a aula. A gente tem aqui vários diagramas, né? Mas que eu vou tentar, não tem equação, nada, mas é muito mais teoria, então preste atenção. A força centrífuga foge do centro, enquanto a força de coreolias, ela tem um efeito lateral, que provoca desvios na direção da velocidade, então ela tende a seguir o sentido da velocidade, ou seja, tá ali na lateral. No referencial que gira, no caso, a força centrífuga existe tanto no caso em que o corpo está em repouso como no caso em que está em movimento. Mas a força de coreolias, ela só vai aparecer quando o corpo está em movimento. Então a força de coreolias, ela afeta também as direções dos movimentos da atmosfera. Se a Terra não tivesse movimento de rotação, os ventos iriam para as regiões de baixa pressão ou sairiam das regiões de alta pressão, como comenta aqui embaixo. Então o que acontece? Devido ao movimento de rotação, os ventos são desviados para a direita no hemisfério norte e para a esquerda no hemisfério sul. Então aqui a gente percebe que a gente tem aqui como acontece a em baixa pressão e como comentado, quando você tem uma baixa pressão os ventos eles tendem a entrar para o centro. Enquanto você tem uma alta pressão, um alto movimento, elas tendem a sair. Então você percebe como é o funcionamento dessa força de coreolias. E é interessante também que você percebe como que é no hemisfério norte e no hemisfério sul eles têm os sentidos opostos. Em baixa pressão como está aqui representado pelo sentido anti-horário enquanto em alta no horário. Já em relação no hemisfério sul a baixa é sentido horário enquanto na alta é sentido anti-horário. Então pessoal, isso aqui é uma curiosidade para vocês. Pessoal, encerrando aqui a aula, caso vocês tenham alguma dúvida deixe nos comentários, curta, comente, compartilhe, deixe seu like aí, ajuda muita gente. E claro, na próxima aula a gente vai fazer uns exercícios relacionados a esse tópico. Essa aula sempre introdutória ela é mais para explicar o conteúdo, mostrar o que é o tema da aula e na próxima aula a gente resolve o exercício, tá bom? Então eu espero vocês na próxima aula e até mais. Tchau, 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 Legenda por Sônia Ruberti